Primeiro jogo do Brasil e é claro, nós vamos jogar, vamos entrar em campo. E é claro, eu fui escalada pra vir hoje aqui no Vale do Ayangabaú. Porque, gente, olha o presente pros paulistas. Show do Luan Santana. Agora eu quero saber com meus irmãos brasileiros, como é que tá a expectativa. Vai, seu palpite pra hoje. 3 a 1, Brasil. 3 a 1. 3 a 0 nos gringos. E hoje, pra quem vocês estão torcendo? 4 a 0, ganando o Brasil. Brasil. Brasil, 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 Brasil. Agora ferrou. Vocês já não sabiam inglês, japonês. Eu só sei... chinês, hein? Eu só sei comer de pauzinho, meu filho. Quanto que é coisa que eu aprendi? Sabe português? Por China. Agora, vem cá, quem é que me entende um pouco? Me, me. Pouquinho? Um pouquinho de português. Pergunta qual que é o país que eles têm mais medo de enfrentar. Brasil. Brasil é o primeiro lugar. Brasil. Vocês estão muito desanimados. Por quê? Estão com medo, é? Não. Estamos bem. Los esperamos na final. Quem ganha, Brasil ou Argentina? Argentina. E onde você é? Austria. Austria. Onde é isso, Vi? Nós não somos qualificados, mas estamos qualificados pelo corpo. Será? O que é o nome? O que é o nome? Chimpinha! Chimpinha! Eu sabia que lá tinha o... A Joelma veio. E o meu coração tornou sua mão... E hoje? Brasil, né? Brasil. Brasil, né? A gente não pôs também. Aê! Do que que vocês mais estão gostando aqui no Brasil? The beautiful women. Chimpinha! Chimpinha! Ah, só não pode pegar, hein? Vocês sabem que dia que é hoje? Não. É o dia dos namorados. Você tem namorada? Ah, não. É você invalável? Não tô, minha gracinha. Você é muito novinho pra mim. Quantos meses ele tem? Entre quatro meses. Como que ele chama? Tiago. E aí, ele vai ser jogador também? Porque já deve ter essa idade aqui. É, eu espero que sim. Começou, gente. Primeiro tempo. Olha a emoção dos brasileiros. Gol da Croácia. Pra começar em casa. Ninguém... Nossa, vou até sentar. Não quero mais ver jogo. Vou sentar. Vergonha. Sabe o quanto custou esse ginásio aí? Ginásio. Gente. Ai, o Brasil tá indo, tá indo. Conseguiu empatar, olha, Brasil. Não brinca, não. Você veio aqui pra ver o jogo ou pra ver o Hulk? Pra ver o Hulk. Pra ver só os gatos. Quem que leva essa? Croácia ou Brasil? Tutu. Tutu. Não, não dá pra empatar. Virou palhaçada isso aqui. Do jeito que vai, tô querendo aceitar até o empate, viu? Brasil. É Brasil! É Brasil! Viva o Brasil! Ganhamos! Ganhamos! Não tem pra Croácia, não tem pra ninguém. O Brasil foi campeão! Brasil! 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 Tchau!